Música Oi meus amores lindos do meu coração, tô aqui no porão gente, e a gente tá... Eu tava jogando, mas aí como ele vai embora, que ele tava segurando a Gigi, ó, toca preta. Ele tá indo embora, então, tô segurando ela um pouquinho aqui, que ela tá um pouco enjoadinha. A gente tava jogando o jogo da fazenda, e a Gigi tá aqui, ó, dormindo. Ai gente, eu amo demais esse jogo, eu não gosto muito de ficar jogando. Já é um pouquinho tarde, deve ser umas 10, 9 horas pra ir, mas eu vou continuar esse vídeo até o ano novo. Hoje é sexta-feira, vou continuar até o ano novo, tá? Então vai ser um vídeojão, um vlogão, um vlogão mesmo. Não é meu pepezinho. Não tem coisa melhor, eu já falei pra vocês num post que eu fiz, que segurar o meu bebezinho, a minha bebezinha, é melhor do que segurar um coelhinho. Sério, é muito bom. Ai gente, eu coloquei a bebe pra dormir, eu tô com a baga eletrônica, aqui, vou lá pra baixo, e fico olhando ela toda hora, pelo monitor, pra ver se ela tá se mexendo, se ela acorda, enfim. Eu não tô com um pingo de sono ainda, pra ficar deitada, e lá em cima não tem TV, não tem nada, só fica com celular, e celular, enfim, dá muita dor de cabeça, porque é muito pequeno. E aí como as luzes tá apagando, eu não gosto de ficar acendendo a luz pra ela não acordar, né, porque é a noite. Então eu não gosto de ficar mexendo no celular, aí eu prefiro ficar lá embaixo, porque eu tenho que fazer o upload de um vídeo, enquanto eles tão julgando, acho que eu vou editar um, pra postar no canal na segunda-feira. Vou mostrar pra vocês lá fora, como tá. Gente, tá muito frio, tá muito frio mesmo, vocês não tem noção, tá menos de 0 graus, da última vez que eu olhei à tarde, tava menos 15, então pense no frio que tá, graças a Deus aqui dentro tá quentinho. Eu vou ver o que tem, ó, porque eu vou beber um copo de leite. Minha sogra fez torta de chocolate, mas eu não tô afim. Ah, tava comendo isso, que é uma delícia, ó. Tô comendo com bolacha salgada. É tipo um creme de queijo, muito gostoso. Ai, muito bom. Bom dia, gente. Eu tava lá embaixo editando o vídeo, a bebê tá dormindo, e eu vou comer cereal, porque tô com fome. Gente, eu preciso mostrar pra vocês como tá lá fora. Tá muito lindo. Gente, tá muito lindo. O Rick, ele foi pra igreja. Eu fiquei em casa. Amanhã é domingo, hoje é dia 29. E olha só como tá lindo aqui fora. Lá fora, quer dizer. Nossa, que lindo. Deu tá com a árvore. Tô comendo esse pão, ele tem gosto de pão de pizza. Parece que tem tomate seco aqui dentro. Muito bom. É crocante. Tem abacaxi. Gente, o Rick limpou aqui embaixo, porque... Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quem já é das antigas vai lembrar que aqui embaixo é o porão. Aqui é onde a gente coloca a TV pra assistir. Porque tem um espaço, e aqui é bem quentinho, principalmente no inverno, né? Que é legal ficar aqui pra assistir filme, essas coisas. E ali daquele canto tinha uma TV. Lá embaixo é... Ah, vou mostrar pra vocês o aquecedor. Sempre pergunta pra mostrar. Aqui era onde minha cunhada dormia, mas ela não tá mais morando aqui. É bem bagunçado mesmo, porque esse porão não é um porão terminado. É um porão... O meu sogro, ele não achou que seria legal investir, arrumar tudo e tal. Então ele só deixou arrumada a parte de cima. Porque quem construiu essa casa foi o meu sogro, o Rick e o irmão dele. E deixa eu te falar. Deixa eu te falar pra vocês. Então ele achou que não seria necessário arrumar aqui, sabe? Reformar e tal. Ó, aqui é tudo a parte de aquecedor da casa, de água, enfim. Esse buraco aqui não é fundo não, tá? É só tipo um buraquinho. Quando chove, a gente tem que ligar ali pra deixar a água sair lá pra fora. Senão, é complicado. Então a água tem que sair lá pra fora. Eu não sei o que é aquilo, gente. Mas é assim que funciona, ó. Aí você sempre fala, Nossa, Daiane, mas você não tem medo de ficar no porão? Porque eu sempre edito vídeo aqui, né? E, gente, não, não tenho medo de ficar. Porque não tenho, não tenho medo. Não dá medo. Faz tanto tempo que eu não uso minha máquina, desde que a Gigi nasceu. Que saudade de costurar, fazer roupinhas. Essa blusa aqui foi o que fiz. Chapéuzinho, lembra? Quem lembra? Que saudade. Eu vou começar a usar ela de novo pra fazer roupinha pra boneca. E esse sofá aqui, não sei se vocês vão lembrar, esse sofá aqui ficava lá na sala. É o sofá preto. Ficava lá em cima. Aí a gente colocou aqui embaixo. Esse daqui ficava aqui, nesse lugar. Aí ele ficava tipo uma bicama. Tem outra TV, porque a outra era do meu cunhado, aquela grandona. E aí, minha sogra comprou essa TV pra colocar aqui. Essa mesinha ficava lá na sala. Todos os DVDs, a maioria são meus, eu trouxe do Brasil. A maioria dos filmes. Enfim, ó. Xuxa. Trouxe vários filmes. Toy Story. Gente, ela ainda tá dormindo. Quando eu fico aqui embaixo, eu gosto de deixar ela aqui dentro. É muito legal. Essa cestinha. Que fofa. Vai fazer um mês agora, dia 3 de janeiro. Gente, o meu vídeo tá no final. E olha só quem decidiu acordar agora. O meu nenenzinho. Eu acho que ela vai voltar a dormir de novo. Gente, eu vi que chegou. E aí, ela tava dormindo até agora. Desde daquela hora. Terminei de registrar vídeo. Dei mamar pra ela. Aí ela dormiu. E aí ela acordou agora. Resmungando com fome. Dei mamar pra ela. E a gente tá jogando Star de Valer. Ó, a musiquinha. A gente tá jogando. E tá bem legal. Eu vi que foi pegar água pra mim e pipoca. Porque eu tô fazendo ela rotar. Então é isso, tá meus amores? Até depois eu... A minha sogra vai fazer sopa hoje à noite. Eu não tô filmando eu cozinhando. Porque eu ainda não tô fazendo comida. Minha sogra tá em casa. Ela não tá trabalhando nesse mês. Então ela tá fazendo comida. Essas coisas pra gente comer. E eu tô dando atenção pra bebê. Aí as coisas que eu faço é lavar roupa. Cuidar dela. Dar banho. Cuidar das minhas coisas. Comida só de vez em quando. Quando ela pede pra eu fazer arroz. Quando eu vou com vontade de comer arroz. Eu vou lá e faço. Mas minha sogra vai fazer sopa. Então nem compensa. Eu vou tomar a sopa dela. Que é uma delícia. Se der, eu mostro, tá? Que ela tem vergonha de aparecer. Ela aparece assim. Porque eu mostro. Mas fazer um vídeo com ela é difícil. Mesma coisa do Rick. Chamou ele pra fazer vídeo. É complicado. O Rick quer fazer vídeo comigo. Sabe? Sentado e tal. E conversar. Vocês tão falando pro Rick. Por que ele não quer aprender português, gente? Porque ele... Não é que ele não quer aprender. Ele até pratica no Duolingo. Só que não é fácil, gente. Não é fácil. Até pra mim não foi fácil aprender o inglês. A gente tem que praticar. Tem que falar todos os dias. E não é a nossa realidade. A gente não fala português todos os dias. Quer dizer, o Rick e eu. Porque a gente tá aqui. Não compensa ficar falando português o tempo todo. Porque a família dele só fala inglês. Vocês entendem? Por isso que ele não fala tanto. Mas ele pratica no Duolingo. Tem um aplicativo no computador. E a mesma coisa com a Gigi. Vocês sempre perguntam. Que idioma que ela vai falar, Daiane? Ela vai falar o inglês. Porque é a língua nativa. Ela vai pra escolinha no futuro e tal. E é que todo mundo fala inglês. Mas a língua mãe é o português. É a língua que eu vou falar com ela em casa. Sabe? Enfim. Acho que vocês entendem, né? A língua mãe, minha língua. A língua que eu falo. Ó, que nem eu tô falando aqui com vocês. Com certeza ela vai entender. O Rick só não fala português. Porque é difícil. A gente não fala português todos os dias. Nossa realidade é inglês o tempo todo. Então é por isso. O Rick tá fazendo ela rotar. O cabelinho dela tá caindo. Tá ficando careca. Que tchê, que tchê, que tchê, que tchê. O pescocinho dela já tá começando a ficar mais fortinho. Porque todos os dias eu coloco ela de barriga pra baixo. Naquele tapetinho. Pra deixar o pescocinho dela mais firme por cinco minutos. Às vezes dez. Gente, o Rick tá fazendo a Gigi dormir. Aí depois que ela dorme a gente coloca ela aqui em cima. E aí a gente fica lá embaixo um pouco. A eletrônica fica aqui. Eu já falei pra vocês isso antes, né? Mas já são umas nove horas. Então ele tá fazendo ela dormir. Já já ela vem aqui pra cima. Enquanto isso, pra não fazer barulho. Eu vou procurar a roupa dela pra ir amanhã pra igreja. Pra nós irmos amanhã pra igreja. Então eu já gosto de deixar tudo separadinho. Pra não ter problema no domingo de manhã. Ficar procurando e tal. Porque eu não quero me atrasar. Então deixa eu procurar aqui. Então eu peguei esse body. Com essa calça. Deixa eu ver se tem outra calça aqui. Peguei essa calça que vai combinar mais, né? E aí eu vou pegar uma meninha rosa. Vai ser essa roupinha que ela vai usar amanhã. Macacão. Deixa eu ver o macacão. Que frio! A Bela vai fazer xixi. Pronto, gente. A bebê tá dormindo. Eu vou comer alguma coisa. Vou comer ravioli. Molho e azeitona. Tá falando assim porque eu tô com um pouco de dor de cabeça, gente. Nossa. Vocês não tão entendendo a dor de cabeça que eu tô sentindo. Mas já que ela dormiu, eu vou aproveitar, vou comer. Vou tomar um banho e vou dormir junto com ela. Porque eu sei que ela vai acordar daqui uma hora. Porque ela sempre acorda de uma hora, duas horas. E aí eu vou pegar alface. Gente, é sempre assim. Se eu tento comer, lavar meu cabelo, tomar banho, fazer alguma coisa, a bebê acorda. Acabou de acordar. Aqui tá meu ravioli. Com molho. E azeitona. Então o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Vou comer e dar mamar pra ela. Realidade. Então, é isso. De ser na minha vida, gente. Daqui eu sempre pedi a Deus. É cansativo. É cansativo. Mas é maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Tô bem cansada. E com muita dor de cabeça. Como eu falei pra vocês. Eu vou tomar um comprimido, tomar vitamina. Não, na verdade vou amamentar ela. Tomar um comprimido, tomar vitamina. Vou amamentar ela primeiro. E comendo ao mesmo tempo. Porque eu tô morta de fome, gente. Então, é isso. Vamos lá. Bom dia, gente. Agora eu vou me arrumar. Porque hoje é domingo. Hoje é dia de pra igreja. Eu tô com a minha maquiagem aqui. E eu vou passar uma maquiagem. Arrumar meu cabelo. Meu bebê que tá dormindo. E também. Já já desacorta. Eu acordo mais cedo porque eu tenho que me arrumar, né? Então eu vou deixar vocês aqui. E vou passando maquiagem. E aí Você pode levar meu coração para a walk on the beach Você pode levar meu coração para uma pequena jornada Você pode levar meu coração muito perto de seu coração Você pode levar meu coração para sempre se você quiser Mas não cada coração Eu sou especial do outro Você e eu Eu e eu Eu sou uma vez para você, você é uma vez para mim Você me ama muito muito, eu quero Quando você olhe dentro de mim, você está me querendo você Então, você deve levar meu coração para mim Você me ama e mais, mais Eu awar com você Você me ama mais e mais Bom gente, eu tô pronta, agora eu só vou colocar uma argola e meu relógio e arrumar a Gigi e é isso. Bom gente, a Gigi tá pronta, eu também. Olha como tá lá fora, que lindo. Mas enfim, agora a gente precisa ir, eu vou pegar minha bolsa e minha jaqueta pra mim poder ir. E aí quando chegar eu mostro mais pra vocês. Olha como tá meu cabelo todo descabelado, gente. Deixa eu ver aqui. Só falta o lacinho dela. Parece que o cabelinho da Gigi tá caindo, ó. Ela tá ficando caraquinha. Agora tá vesguinha. Como sempre, né, eu amo essa jaqueta. Eu gosto das outras também, mas sei lá, hoje eu tô na vibe. Antes era só aquela colorida, aí depois era só aquela... Era aquela de couro, sabe? O Rick tá vindo. Que tem um negócio branquinho aqui, agora eu tô nessa vibe só dessa. Mas eu vou usar... Gente, eu sou o tipo de pessoa que usa roupa até desgastar. Ai, tá escondigadinho aqui. Ficou desligado, quer dizer. E vamos que vamos, né? Pra igreja. Bom dia! Falei bom dia pra vocês? Não sei se eu falei bom dia. Mas olha... Pois é que não tá tão frio assim, como eu achava que estaria. Tá frio, mas não tanto como eu achava que seria. É como sempre, gente. Não dá tempo de me comer, porque ou eu me arrumo, ou eu arrumo a beber, ou eu como. Então eu trago tudo na mochila. Snack. Hoje eu trouxe aquela bolachinha de maizena pra me ir comendo. Na gravidez eu sentia muita fome de manhã. Agora eu sinto, mas não tanto. Então, é isso. Deixa eu ver minha vida, como ela tá. Vamos ver minha vida. Vida! Nossa, tá vermelho. Parece que ela tá bem... Parece uma cenoura. Mas é a câmera com cenoura. Ah, porque aqui é rosa. Gigi! Menina mamãe! Ei! O que ela tá olhando? Filha, olha pra câmera, meu amor. Ah, agora tá mudando, ó, de cor. Minha princesa! Bom dia! Bom dia, meu amor. Ah, você quer que eu abra aqui pra você poder ver o dia? Que lindo! Sim, ela quer. Ai, gente, eu sou apaixonada nessa criança. Gente, eu amo demais. Gente, acabou agora. A Gigi tá fazendo totô. E vou dar leitinho pra ela. Ela ganhou um ursão do irmão da igreja. Depois eu mostro pra vocês. Um urso lindo. Ok, vamos trocar a fraldinha. Ela tá fazendo cocô, mas eu tô com medo de trocar e ela fazer de novo. Então eu tô esperando mais alguns minutinhos. É, meu amor. Ok, vamos trocar a fralda. Gente, pensa num banheiro gelado. Tô até com dó de trocar ela. Esse fraldário é muito gelado. Ali tem fralda, tem lencinho. Eu trouxe. Mas aqui tem lencinho, ó. Tem fralda. Tem talco, apesar que eu não uso talco. Enfim. Só uso assim no pescoço quando ela tá suando demais. Mas é isso. Vou pegar aqui. A fralda. Pegar a pomada. Como ela fez cocô, eu gosto de usar essa pomada. Eu gosto dessa pomada, gente. Eu falei, eu acho que em um vlog eu acho que ficou... Eu interpretei errado. Eu acho que vocês entenderam errado. Esse daqui é o melhor lencinho até agora, que eu tô testando nela. Eu gosto bastante. A gente paga super baratinho nesse pacote. Inclusive, a gente tem que ir pra Duluth, porque Duluth, pra quem não sabe, é Minissora. Pra poder comprar mais. Porque é só lá que vende. Se manchou, eu trouxe uma troca de roupa, um macacão pra ela. E deixa eu pegar aqui a fralda. Já pensou? Eu esqueço fralda em casa. Misericórdia. Ops, a fralda tá toda arrasada. Desculpa, filhinha. Ó, gente, que amor. Acho que eu vou pegar aqui um lençolzinho. Ó, tá rindo pro pessoal. Rir pro pessoal. Ela tava rindo pro Vicky. Mas dando aquele sorrisão, sabe? Que vem até aqui. Pra mim, ela não dá esse sorrisão. Por quê? Por quê? Ops, a fralda tá toda arrasada. Gente, agora a gente tá indo. Deixa eu colocar esse aqui ensacadinho. Porque tava ensacadinho. Então eu tô assim, ó. E ela já tá cheinha. A Becky queria segurar. Gente, aqui o ursão dela. Ó, que lindo. Um ursão. 2018. Ó, Sister Giovanna. Gente, tá todo mundo aqui no mesmo carro. Minha sogra, meu sogro. Agora vamos ver o bebezinho. Vamos pra casa. Tá bem legal aqui, né, Gigi? Tá bem legal. Gente, acabei de dar banho nela. Já tá saindo. Mas a água tá tão gostosinha. Que ela tá tão relaxada. Que eu tô deixando ela mais um pouquinho aqui. A gente tá dando banho aqui embaixo. Porque aqui embaixo é bem quente. Então ela não tá com frio. Ó, ela nem tá chorando. Stop. Não é... Deixa eu falar. Como aqui embaixo é bem quentinho. Ela nem tá chorando. Lá em cima ela chora demais. Porque é muito frio. Então eu pego um copinho desse. E eu gostei dessa banheira. Porque não deixa ela deslizar. Pronto, o banho já tá no final. Vamos sair. Ela tá cheirosa. Depois eu mostro pra vocês o sabonete que eu usei. Vamos sair. Did you clean under your chin? Uh-huh. Show her face, meu amor. Oh, yeah. Não, não bota o vídeo de like. Ela tá gostando da água. Agora ela vai chorar, ó. Vai sair. Gente, agora a gente vai tirar uma soneca. Ela tá aqui do lado. O Rick tá aqui. E eu aqui no meio. E depois que ela tirar uma soneca, a gente vai comer alguma coisa. E eu vou ficar por aqui mesmo. Eu tenho que editar vídeo. Então assim que a gente acordar, eu vou correr aqui pro computador. O que tá aqui do lado é editar vídeo. Pra vocês. E olha como ela tá. Nossa, porque que eu tô chechando ela pro vermelho. Ela tava dormindo aqui, ó. E aí eu acho que por causa do sutiã ficou vermelho. E eu não vou tirar maquiagem agora pra dormir. Pra tirar soneca, né. Porque eu não vou dormir pra ela tá acordando. Porque vai vir visita. Eu não quero tirar. Vou tirar só a noite na hora de tomar banho. E é isso, gente. Uma love, sem high. Até depois. E aí, gente. Sim, eu sei. Onde está o Victor? Oi, Victor! Você tem o seu corpo, né? Você encontrou o seu corpo? Oi, Sully, né? Oh, as faces. Gente, eu acordei agora. A Amanda, ela tá segurando a Gigi, porque agora eu vou tomar sopa. E lembra que eu falei ontem à noite da sopa? Pois é, ali ela fez alguma coisa que eu não sei. Eu não sei ainda. Mas depois eu falei pra vocês que ia mostrar, né? O sabonete que eu tô usando nela. Que veio naquela... Ai, naquela bolsa. Depois eu mostro, tá, meus amores? E é isso. Vou mostrar pra vocês a sopa. O que? Bibi? Oh, mimil. Eu sei que minha sogra já colocou tomate. É sopa de ervilha com cenoura. Enfim. Eu coloquei tomate, porque eu amo tomate, gente. Olha só o que tem aqui pra depois. Hum, que delícia. E olha só quem tá aqui comigo. Ops. Gente, o que tá aqui também? Estamos tomando a nossa sopa. Hum. Sinceramente, a minha sogra faz uma sopa maravilhosa. Hum. Tem carne moída. Tá bem temperada. Hum. Quer dizer, não é carne moída, é carne picada. Eu coloquei bastante tomate. Tem cenoura, ó. Não, o Rick não vai. Pia, gente, olha a cara, olha a cabeça dele aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui. O que é o seu? O marshmallow, take yours too. O que é isso? É um... 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 It's time to play with the Tardew Valley. Ok, I will. Ok, ok. Passou, passou, passou. Oi, gente. Será que ela tá tendo um sonho ruim? Oi, gente. Voltei no outro dia. Tô vendo os passinhos da SEM. O que vai acontecer agora? Olha como tá o tempo. Nossa. Eu pensei que era chuva. Porque eu tava ouvindo o barulho da janela, parecia chuva. Vamos abrir pra ver como tá. Não, vamos fechar. Tá uma geladeira. Hoje é véspera de ano novo. E como tá sendo minha véspera? Eu vou ter que anotar... Porque assim, no chá de bebê eu esqueci de escrever... Agradecer, né, pelos presentes. Então hoje a gente vai agradecer. Aqui tem alguns cartões, ó. Vou mostrar pra vocês de agradecimento. E aqui tem as fotinhas dela. Essa, essa e essa. Que eu vou colocar em cada uma. Cada cartãozinho. Então é com o tamanho. Na verdade, quer dizer, o Ricky cortou, né, as fotos. Com esse negócio aqui que eu não sei como usa. Mas com certeza deve ser afiado. Então eu vou agradecer. Mas antes eu vou comer alguma coisa que eu tô com muita fome. Vocês devem estar se perguntando onde está a Gigi. Ela tá lá em cima. O Ricky tá trocando ela. Enquanto ele... Ah, acabei de postar um vídeo no canal, gente. Pra eu postar um vídeo no canal, é sempre a mesma coisa. Ela dorme. Aí quando eu entro no computador pra postar o vídeo, ela acorda. Ah, eu tenho que estar amamentando ela. E pra amamentar e escrever no computador é difícil. Então eu tenho que responder os comentários depois. Eu vou comer o quê? Já é 1h21. Eu vou comer comida. Não tô afim de comer pão. Vou comer comida. Então eu vou pegar milho. Milho, o que mais? Um tanto de queijo. Se eu sou doido pro ano novo. Milho, milho, milho. Vou pegar presunto fresco. O que é isso? Vou pegar presunto fresco e brócolis. Só isso que eu vou comer pro almoço. Gente, esse é meu almoço. Não, I can't see. Gigi! Mamãezinha, look at me, baby. Olha pra mim. Banguela. Banguelona. Rick também tá fazendo gracinha. Ô, minha banguela. Gente, sorte que minha sogra colocou o nome das pessoas que vieram e os presentes que trouxeram. Imagina se eu não soubesse. Enfim, vamos lá. O Rick tá terminando de escrever pra mim porque ela queria o quê? Mamar. Agora ela tá querendo o quê? Arrotar. Eu sempre deixo ela ali, ó, no tapetinho. Vou mostrar pra vocês. Naquele tapetinho de bruxo. Por quê? Porque é pra fazer o pescocinho dela ficar mais fortinho, sabe? Mais sustentado. A doutora que falou pra mim colocar ela no tapetinho, sei lá, de bruxo, porque isso ajuda o pescocinho a ficar mais forte. Porque senão fica todo molenho, assim, sabe? Chirinho bom de leite no momento, né? Que a gente ia desesperada. Ela fica assim, ó, na hora de mamar, toda desesperada. Aí vai tudo na cara dela. Tá bebinha de sono. Gente, essas mãozinhas que eu amo demais. Ô, Tidinhos. Bocecinha linda de mamãe. Testinha. Gente, meu sogro acabou de falar aqui. A gente tá um pouco triste. Ele falou assim que no trabalho dele, eu ganhei a juji e uma semana depois o amigo dele ganhou, a esposa dele ganhou o bebê. E aí eles estavam numa festa, em casa mesmo, comemorando com a família. E o bebezinho tava com o cobertor, sabe? Tava dormindo. E aí depois que eles foram ver, o bebezinho morreu. Sabe? Sufocado por causa do cobertor. Aí quando eles chegaram no hospital, o bebê tava azul. Nossa, que triste. Que triste. Ai, gente, eu fico tão pertinho dela o tempo todo. Eu sei, eu sou um pouco obcecada. Não é obcecada. Mas, sei lá, eu acho que eu sou um pouco protetora. Eu sou muito protetora. Então, tô o tempo todo olhando pra ela. E eu tô sozinha. Aí fica no banheiro pra fazer xixi, eu coloco a babá eletrônica, pego o monitor, já fico de olho. Porque eu tenho muito medo de alguma coisa acontecer. E ela dorme com... Agora ela tá dormindo com um saco de dormir. E é de zíper e tal. Porque eu tenho muito medo de deixar com o cobertor. Deus me livre, alguma coisa acontece. Ai, meu Deus. Deus me livre. Gente, como aqui não tem fogos, né, no ano novo, eu vou ter que assistir pelo computador. Pois é, aí quando eu for assistir eu mostro pra vocês. Porque o ano novo aqui não é como o Thanksgiving e o Natal. Eu já falei isso pra vocês, né? Então. E olha essa árvore que linda. O Rick tá lá, ainda escrevendo. Eu sou apaixonada pelo Natal. Olha como tá branco lá fora. O céu. Ai, gente, que preguiça que eu tô hoje. Sei lá, não sei se é por causa do tempo. É, eu vou comer uns petiscos agora com um suquinho de laranja. Mas eu vi que uma pessoinha acordou. Enquanto ela tá aqui quietinha. Eu vou deixar ela dormir. Olha como eu tô lá no estado. E vou comer... Isso daqui a gente faz com pãozinho. É muito gostoso. E suco. Eu tinha tomado a sopa, mas é que eu nem mostrei pra vocês. Então... Ah, eu tenho que mostrar o sabonete ainda, tá? Que eu falei que ia mostrar ontem. Não mostrei o sabonete que eu tô usando nela. Muito bom, gente. É muito bom mesmo. Gente, eu tô louquinha pra ir lá fora. Ó, porque isso é muito lindo. Eu amo demais esse clima. Olha só. Olha só. Eu vou abrir pra vocês terem uma noção de como tá frio. Vocês não vão conseguir ver o vento, é óbvio. Mas conseguiram escutar, né? Olha só que bonitinho também. A gente vive comendo isso daqui. Bem gostoso. Ó. Eu vou experimentar porque eu ainda não experimentei. O que será que é? Estão preparados pra ver? Eu vou pegar o vermelho. Eu acho que é chocolate branco. Vamos ver o sabor. Vamos ver se é bom. Tem cheiro de chocolate branco. Mas não tem gosto de chocolate branco. É muito bom. É muito bom. Me lembrou o chocolate branco da garoto. O batom. Mas sei lá, tem o mais gosto de baunilha. Gente, o sabonete é esse daqui, olha. Ele é pro corpo. Ele é muito bom. Não arde o olho. E é dessa marca. Eu não sei, mas eu achei o cheiro dele maravilhoso. E o shampoo que eu uso também é pro corpo. Além de shampoo, né? É o da Aveno. Aveno. Alguma coisa assim. É aquele que eu já mostrei pra vocês antes. Mas esse daqui é o que eu tô testando no corpinho dela. Eu tô gostando bastante. Amei. Amei. Sério. Então se você... Se tiver essa marca aí no Brasil, dá uma procurada. Porque eu realmente aprovo. É muito bom. Gente, acabei de acordar e eu vim aqui pra baixo. Pra comer alguma coisa. Tava dormindo com a bebê. Ela tá dormindo ainda. São 4 horas da tarde. Mas olha como tá escuro. Como tá? Inventando bastante. Esse tá sendo a minha véspera de ano novo. Pois é. Tô mostrando pra vocês como que é. Ano passado foi diferente. A gente foi pro clube do hotel. Que tem aqui na cidade. Foi bem legal. Minha sogra acabou de ir pro Walmart com o meu sogro. Eles pegaram a picape. Foram porque tem muita neve na estrada. Acordei. Tirei o esmalte. Porque acho que amanhã eu vou pintar minha unha. Tô afim de pintar da mesma cor. Porque, gente, eu amo aquele esmalte marrom. Aí eu vou comer... Tipo um salame. Com pão e manteiga. O que mais? Acho que eu vou pegar biscoitinho salgado pra comer com queijo. E vou jogar jogos com o Ricky. Cadê? Tem algodão na minha boca. Esse biscoitinho aqui é muito gostoso pra comer com queijo. Então, é isso. Bom, tá sendo assim meu ano novo. Me contem como foram o ano novo de vocês. O que vocês fizeram. Se vocês passearam. Se vocês fizeram churrascão em casa. Porque eu realmente quero saber. Eu tenho muita saudade, gente. Da festança que tem no Brasil. Minha família fazia churrasco. Música pra todo lado. Era bem gostoso. Não que aqui não seja gostoso. Muito pelo contrário. Eu gosto bastante desse clima parado. E agora eu gosto mais ainda. Porque eu tenho a minha bebezinha, né. Era o meu sonho ser mãe. Acho que eu vou falar isso em todos os vídeos que eu gravo. Porque eu realizei um sonho, sabe. Só quem sempre teve vontade de ter um filho. Sabe do que eu tô querendo dizer. E tava falando com o meu pai. Ele falou que vai ficar em casa também. Não tá afim de sair não. Amanhã talvez ele vai sair. Ele tá pensando na hipótese de sair pra um churrasco. Na casa de alguns amigos. Mas talvez vai ficar em casa. Então me conta como foi o ano novo de vocês. Porque o meu tá sendo assim, gente. E eu vou comer, né. O importante é ter saúde. O importante é ter família. Aproveitar de um jeito bom. Eu vou assistir os fogos pela internet, gente. Assim que eu vou festejar. Esse salame não é como o do Brasil. Na verdade não é como o salame normal. Tem mais gosto de mortadela. Porque ele é a base de frango. Carne e... É muito gostoso. Muito bom. Bom, gente. Agora eu já tô cheia. E vou voltar aqui pra conversar com vocês. E desejar um feliz ano novo. A partir de meia-noite e um. Por aí. Eu volto pra finalizar o vídeo. E desejar um feliz ano novo pra vocês. Pra vocês vai ser questão de segundos. Mas pra mim vai levar algumas horas até chegar meia-noite. Alguma coisa. Que aí eu vou lembrar de finalizar o vídeo. Mas no momento eu vou jogar um pouquinho de Star Do Valley. Que é aquele jogo da fazendinha com o Rick. A gente tá jogando juntos. E a gente tá criando nossa fazenda. Enfim, eu tenho uma galinha. Meu sonho. E a bebe tá dormindo. Como vocês viram, muito frio. Não tem nada pra mim fazer. Estamos em casa praticamente só. A Lia não está aqui. Ela saiu. Vai dormir na casa de uma amiga. Tá eu, a Bela, o Rick. E minha bebezinha linda. Então é isso, gente. Até depois. Gente, eu tô aqui. Tomando sopa e suco de laranja. O Rick tá ali com o Gigi. O nosso ano novo foi assim. Tá sendo assim. A gente tava assistindo Bird Box. Na Netflix. É um filme muito bom, indico. Bird Box. Bird Box. É um filme... É um pouco estranho, sabe? Então, não sei. Eu gostei. Porque faz muito meu tipo. O filme desse jeito. E tá sendo nosso ano novo sim. A gente tava na cama. A Jigi também. Mas ela não entende nada, né? Do que tava acontecendo no filme. E tão ali. Mas é isso, gente. Agora eu tô comendo aqui. Já já vou finalizar o vídeo. Vou desejar feliz ano novo pra vocês. Gente, depois de muitos anos... Vocês já assistiram o filme O Amor Não Tira Férias? Em inglês é Holiday. Esse filme. Lembrou muito esse lugar. Vamos demais passar os feriados aqui. Tá, então agora eu vou finalizar o vídeo, gente. E eu queria desejar um feliz ano novo pra todo... Eu quero desejar um feliz ano novo pra todo mundo. Que vocês possam ter um ano de 2019 abençoado. Com muitas bênçãos e muitas coisas boas na vida de vocês. Diga feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, gente. Feliz ano novo pra vocês. A Jigizinha tá aqui, ó. Ela tá com soluço. Mas é isso, então. Se você gostou desse vídeo... Tá bem grande. Tá bem grande. Vou admitir. Mas eu sei que vocês gostam. Eu ultimamente tava fazendo vídeo curto. De 18, 15 minutos. Pra quem me acompanha há muito tempo, sabe? Que aqui no canal eu sempre faço vlogão. Então, decidi fazer um vlogão dessa vez de novo. Então, se você gostou... Não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu gosto. Nos comentários o que você achou. Se você gostou, me acompanha nas redes sociais. Principalmente lá no Instagram, gente. E nas outras que eu vou deixar linkadas na descrição do vídeo também. Se você é novo, se inscreve no canal. Ative o sininho pra sempre receber as notificações. Beijo pra todo mundo. Feliz ano novo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Tchau. Sei tchau, Ricky. Tchau, Ricky. Tchau. Tchau. Tchau, Gigi. No tchau.